Olá, apaixonados por culinária, preparem-se para uma viagem de sabores direto do México. É com muito entusiasmo que a Bailao Pereira chega a Portugal, a sua fonte de produtos mexicanos autênticos. Se procura ingredientes de alta qualidade para dar aquele toque especial às suas receitas. Temos tudo o que precisa. Deliciosas tortilhas de milho e trigo, perfeitas para tacos, burritos e quesadilhas, ou para fritar e fazer totopos paranachos, molhos e temperos tradicionais, desde os famosos molhos picantes, que fazem água na boca, até misturas de especiarias exclusivas como o mole para esse sabor mexicano, doces e guloseimas mexicanas irresistíveis. E a variedade não termina aí. Feijões e grãos selecionados, utensílios de cozinha mexicanos, e produtos gourmet como o huitlacoche ou as malaguetas secas mexicanas. Por que escolher a Bailao Pereira? Qualidade superior, variedade e autenticidade são os nossos pontos fortes, entregas rápidas e seguras, e ainda preços especiais para restaurantes. Música